Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Horror! Eles encontram um feto abandonado em uma rua de São João de Miraflores. O feto, de aproximadamente 7 meses, foi encontrado em volta em um pano preto e a equipe de limpeza notificou imediatamente as autoridades. O corpo, em volta em um pano preto, foi jogado em um depósito de lixo no assentamento de zona comercial. A Polícia Nacional já está investigando o caso. O pessoal de limpeza do município de São João de Miraflores, SJM, encontraram um feto abandonado em um depósito de lixo no assentamento de zona comercial, na referida jurisdição. O feto, de aproximadamente 7 meses, foi envolto em um pano preto, no cruzamento da avenida comercial com a rua 13. Os agentes de limpeza notificaram a Polícia Nacional e o SJM Cernasgo, que veio investigar o caso. Sem maiores informações. Diante dessa cena chocante, ocorrida por volta das 23 horas, M, os colaboradores do município do referido distrito não hesitaram em notificar as autoridades para investigar o caso. As autoridades já estão investigando o caso, para apurar quem despejou o feto na região. No momento, não se conhecem mais detalhes sobre o caso. Ao final desta nota, equipes do Ministério Público chegaram ao local para diligências preliminares, após as quais foi ordenada a remoção do corpo. Em junho, foi encontrado um feto no Instituto de Lambayeque, fato que causou choque na região norte. A Polícia Nacional investigou um estudante de 22 anos, que teria abandonado o corpo no local. Membros da criminologia, além de representantes do Ministério Público, chegaram ao local para investigar o caso. As autoridades esperam obter imagens de câmaras de segurança da área. Segundo o Centro para o Ano da Mulher Flora Tristano, milhares de abortos clandestinos são realizados no país todos os anos. Da mesma forma, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número sobe para 25 milhões em todo o mundo. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram.